Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Dan Ventura desabafou logo após realizar seu primeiro show após pandemia e fazer o primeiro show depois de dois anos parado, vem entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, neste vídeo eu vou falar sobre Dan Ventura. Mas onde é o assunto eu gostaria de falar pra vocês que eu gravei uma entrevista com o Gaspazinho, ele que ficou conhecido nacionalmente com a música Vai no Cavalinho. Logo mais eu vou estar soltando essa entrevista aqui no canal, por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho aí, porque assim você não vai perder nada que eu postar aqui no canal. Antes de eu mostrar esse desabafo de Dan Ventura, gostaria de falar umas curiosidades pra vocês sobre o cantor. Como vocês sabem, Dan Ventura é o criador da rochadeira, esse gênero aí que explodiu em todo o Nordeste. E um dos artistas que estão bastante conhecidos dentro do gênero na atualidade é Nego Djar e Bond do Gato Preto. Porém, desde quando Dan Ventura começou sua carreira, ele nunca tinha tocado com sanfona. E ontem no seu show, ele foi lá e tocou pela primeira vez e eu achei super interessante isso. Isso mostra que o artista tem que estar aberto para as tendências do mercado. Já que a tendência do mercado agora é essa, cantores cantarem com sanfona e Dan Ventura foi lá e introduziu isso aí na sua banda. Eu vou mostrar algumas imagens aqui pra vocês. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Dan Ventura introduziu a sanfona na sua banda. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que ele usou suas redes sociais, seu mesmo stories, para falar para os seus fãs e seguidores que ele ficou dois anos parado aí sem cantar. Ele que parou antes mesmo da pandemia e agora ele está voltando para os palcos mais uma vez, só que agora tem um gosto diferente. Ele está voltando com a música aí, o CD Cachorrada praticamente estourado em todo o Brasil. E eu vou mostrar aqui ele desabafando para posteriormente eu mostrar algumas imagens do show que eu achei muito top. Bem, gente, hoje está sendo um dia muito, bastante especial. Vou tirar meu óculos aqui pra eu não olho em vocês. Está sendo um dia bastante especial porque hoje é o primeiro show, né, que eu faço em praticamente dois anos, né. E saí da pandemia de um momento tão complicado para nós músicos e eu saí diretamente para o Estrelato, uma das cinco músicas mais tocadas no país. É uma coisa bastante maravilhosa. Só que eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que participaram por mim. E eu espero logo, logo poder estar na cidade de vocês. E agradecer a cada pessoa que vem para esse show porque está lotado, está lindo, bonito aqui e a gente está conversando com o pé direito. Então valeu a Fuma Produções, valeu a todo mundo, a minha equipe, todo mundo que está comigo e vambora, vambora. Esse é só o começo e não saia daqui não, fica aqui no meu stories. Vamos lá, está chegando. Beijo, daqui a pouco eu mostro coisa para vocês, tamo junto. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Dan Ventura desabafando e vocês viram também imagens de seu show. Achei muito top aí, cara, e eu só desejo a Dan Ventura muito sucesso. Ele que é um cara muito gente boa e desses artistas, cara, que estão no sucesso aí na atualidade, Dan Ventura sem sombra de dúvidas é um dos maiores, até porque ele já contribuiu demais para a música nordestina. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o nosso parceiro Faguinho Chaves, ele que tem um canal aqui no YouTube e infelizmente alguém foi lá e hackeou o perfil dele, cara. Eu achei isso, pô, fiquei triste para caramba porque Faguinho é um cara super gente boa. E, gente, é muito lamentável o cara que batalha não sei quanto tempo para pegar inscritos aqui no canal no YouTube, como nós sabemos, é muito difícil. E quando você já consegue ter uma dimensão gigantesca, vai lá e acontece algo como esse. E Faguinho, vou falar de desabafo no seu Instagram, vou mostrar aqui para você. Fala galera das Teclas, galera que me segue aí no Instagram, ou Facebook também, os stories aqui. Desculpa o horário, agora é uma hora da manhã, tá? Eu estou até sem blusa aqui, me perdoem, mas eu queria falar para vocês, como eu disse aí no post, aí no stories passado aí, que meu canal foi hackeado, tá? Já tem mais ou menos um dia que ele foi hackeado, eu entrei em contato com o pessoal do YouTube, só que ainda não obtive resposta, então a minha estratégia para tentar recuperar o canal é pedir para todos vocês denunciarem o canal, tá? No stories aí, pode voltar no stories aí, que eu coloquei um rasta para cima para ir direto para o meu canal lá, que, por enquanto, não é meu, né? Eita, né? Não é momento para rir não, mas temos que seguir adiante, né? Com fé em Deus vai dar tudo certo, eu vou recuperar o canal. Vocês vão ver que o hacke mudou o nome do canal, tá? Então vão lá e denunciem o canal, tá bom galera? Para poder bloquear e poder entrar em contato aí e conseguir recuperar o meu canal. Forte abraço a todos. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, ele pedindo para as pessoas ir lá nesse perfil dele, pesquisar lá, Faguinho Chaves e denunciar, porque assim o YouTube vai entender essa situação. Então gente, vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, vamos dar essa força a ele aí, vamos lá no perfil que está utilizando agora e denunciar bastante, porque assim vai estar ajudando ele. E é um cara que contribui demais para esse movimento da pisadinha, do pisele e do forró. Bom gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo e não se esqueçam de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui, porque eles são muito interessantes também. Tamo junto rapaziada.